Olá amigo Salas Armeiro Já praticamente 18h57 7h praticamente né 18h57 Sim, isso aqui é um arma de um guerreiro Da área de segurança Eu vou fazer aqui a desmontagem Inclusive eu usei essa pistola Para fazer uma prática de tiro Foi dado praticamente sem disparo Como a modelo original Foi dado praticamente 20 disparos Para não saber a diferença dela Com a mola freio E foi dado 80 disparos total com a mola freio Sendo 20 disparos com munição Trainer 10 disparos com munição recarregada E 50 com munição original Geralmente a gente dá uma média de 150 disparos Porém a gente divide isso aí Entre trainer Recarregada e original Mas o principal são as originais É o que na verdade dá o equilíbrio E esse a gente fez 50 disparos E aí eu aproveitei Com a pistola do guerreiro que é nova Para fazer o amaciamento e alinhamento Eu aproveitei para Inclusive Já fazer isso Para que eu possa fazer o acabamento Que eu quero Porque a partir desse movimento A gente vê onde ela roça Onde há a situação É tanto que eu vou desmontar ela agora Primeira vez A parte do mecanismo Porque o ferrou eu já tirei Para trocar a mola E aí vocês vão ver aqui a situação Bem Eu vou aquela velha crítica Claro A crítica ela pode ser construtiva Ou pode ser uma crítica de orientação Informação Ou pode ser uma crítica também Destrutiva né Mas aqui é uma orientação Eu que já trabalho com a mão Há muito tempo E eu não sou sábio Eu sou um aluno Mas existe o sábio e o sabido O sabido dá nada para ter problema Porque ele acha que é melhor Que todo mundo Mas eu sou um aluno Então O que acontece Tirei a primeira peça Ó Quando eu for puxar aqui A pressão da mola É Infelizmente A mola A pressão é tão grande Que ela dá problema em sair É Meio dia eu consegui tirar Mas ela travou Ó Isso aqui pessoal É a mola Do guia Que infelizmente Quando você tira Ela fica segurando Deixa eu ver Agora vocês imaginam O guerreiro Na hora do Do aferrei Com as suas forças Ó Você é obrigado A colocar de novo No canto Né Uma nova Nova Vou até deixar de fora Vou deixar só aqui Essa mola original Ela tem o que Ela não tem o guia Ela tem simplesmente Um pedaço No tubo Para guiar a mola Mas o guia Verdadeiramente Ela não tem Ó Ela fica segurando Inclusive Essa é a segunda vez Que ela faz comigo De manhã Eu tentei tirar Ela me deu Esse mesmo problema Mas vamos pra cá Vamos ver aqui Como é que o Salles Vai fazer Porque tudo na vida Tem um jeito E o jeito É esse que a gente Consegue na realidade Organizar Para evitar Que você danifique O material Porque o profissional Ele não pode Danificar o material Além de maneira nenhuma Me dá aqui Um pedacinho De 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 É De adumir mais fino Quando calçar Aqui a mola É que a mola Infelizmente Quando ela não tem guia E a pressão é grande Ela fica segurando E isso aqui é polímero Então ele pode na realidade Me exerificar Vou fazer aqui De uma maneira Que eu Praticamente já tenho Um conhecimento Para poder na realidade E eu espero Que isso aqui Que eu vou fazer Sirva para Para os guerreiros Que gostam de trabalhar Da desmontagem Da próxima arma E aí E aí E aí O que é isso? O que é que está acontecendo? Como ela não tem o guia, então quando a gente tira a mola, infelizmente, em certo momento, ela fica presa nessas partes aqui, ó. Então, eu fiz aqui um tipo uma calha, para que eu possa, na realidade, conseguir passar a mola. Agora, eu vou segurar bem aqui, ó. Empurrando com a gente, ó. Vamos ver se na realidade eu estou certo, né? É uma tentativa, pessoal. Vamos ver se está certo, né? Segura o aluguel. O que é que acontece? Deixa eu explicar para vocês aqui. É isso aqui que o pessoal esconde, o segredo. Essa mola, mola nova, mola pesada, o febolo, na realidade, se torna pesado para fazer a movimentação. E aí, quando você coloca ela aqui no canto, ela está fazendo isso aqui, ó. Arqueando, ó. Então, ela engancha aqui dentro, ó. Ela engancha aqui, ó. Quando ela faz esse bucho aqui, ó. Ela engancha. Quando ela engancha, ela vai danificar o polímero. Dá para entender, João Vitor, que eu estou explicando? Dá, senhor. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz a calha, botei até aqui, ó. E aí, quando eu puxei, ela desceu a linhada dentro do alumínio. Né? Agora, você imagina o guerreiro que não tem experiência vai desmontar a pistola dele na primeira vez. E aí, olha a pressão dessa mola, pessoal. Olha a pressão. Está errado. Não é para ser também desse tamanho. Eu aqui vou tirar em torno de um, dois, três. Vou tirar uns três dentes aqui para que ela possa, na realidade, ter uma recuperação. Mas vamos para cá. Aqui eu já mostrei o primeiro defeito que, inclusive, eu vou corrigir e nós vamos montar e desmontar. Agora, o certo, o que seria? Ela ter um êmbro maior que passasse aqui dentro da manga, né? É a manga ou não? É o dedal, não sei o que, não sei o que, serrilhado, né? Né? Como é que é, João Vitor? Tem tudo que sabe, João Vitor? Eu? Pronto. Da mola recuperadora. Vai, João Vitor, dizendo aí, Max, velho. Vem lá como o meu nome disse. Pronto. Desmontei aqui. Tirei o cano. Vamos fazer a rampa também. É... A gente nota... Aqui, pessoal, ó. Onde pegou... Onde é que a munição pega, ó. Ela foi dada praticamente um total de 80 disparos. Deu... Sem disparos, porque teve munições também recarregadas. Eu atirei 20 com a mola dela mesmo e 80 com a mola recuperadora que está indo para o coronel. Então, onde é que bate aqui, ó. Então, eu vou inclinar, ó. Ela bate bem aqui, ó. Dá para vendar, João Vitor? Dá, senhor. Branca aqui, ó. Não foi nem feito limpeza ainda, até porque... A gente vai... Vai programar para fazer tudo agora. Fazer tudo agora, não. Mas, amanhã, eu faço para vocês a limpeza. Inclusive, tu está com o telefone de sapatinho, tá, João? Isso aí... Acho que estou. Aí, alguns... Alguns guerreiros... Sabe, pai, faça um vídeo da MD6. O braço cartilhão. Vou fazer assim, viu? Vou fazer, vou mandar para vocês. Para mim, é uma satisfação poder, na realidade, ajudar. Ó, quando elas vêm novas, infelizmente, as peças vêm muito justas. Não há necessidade dessa situação. Não há necessidade. Porém, tirei... O extrator vem com muita pressão. Vou diminuir um pouco o arco dele, né? A força dele está aqui. Então, foi embora já. Para tirar aqui, ó, o retém do carregador. Ó, eu funcionei um pouquinho e do outro lado, ó. Já girei. Tirei. Eu vou tirar a mola. vai cheio de graça, mas é de fato. Segurei, Giovanni. Segurei, Giovanni. Buxa, ó, da trava de segurança. Trava de segurança direita. Esquerda, aliás. Trava de segurança direita. Ó. Me vertei o trava de punho. Não é assim, Giovanni? Sim, senhor. Mas se eu errar, tu me diria. Tu me ensina, rapaz. Que mestre é esse que não está ensinando para o aluno, rapaz? O seu Giovanni e guarda nas cores só para ele. O seu Juvino. Paz, o seu Juvino está sumido. O seu Joaquim. Pessoal, essa mola é a mola que faz a movimentação. A noz de armar, gatilho e a trava de punho. Noz de armar. Chamada de armadilha, por noz aqui da oficina. Gatilho. Só que ela trabalha como é que estou em gatilho. E trava de punho. Inclusive, ela trabalha aqui nessa situação. E aqui é onde faz o travamento no gatilho. Quando eu for montar, eu vou mostrar para vocês bem direitinho. O eixo do cão e da trava. O cão. Calva do cão chamado dentro da oficina. Uma mola da trava do ADC e o ADC. O ADC é só essa pecinha, ó. Vamos tirar agora aqui o nosso amigo o conector e a noz de armar. O chão de... Pronto. Aqui, ó. Aqui é a primeira a noz de armar. Eu chamo de armadilha. Aqui o conector ou o desconectou dependendo da função. Aqui. Aqui é aquela velha situação da trava, ó. Ela trabalha aqui, ó. Quando ela aciona o gatilho, ele vem aqui e levanta ela ali. Quando ela volta, ó. Com a pressão de ferro, ela volta na palma. Assim e assim. Pronto. Aqui, ó. retém liberador do retém do retém do retor. Pronto. Vou tirar agora o velho gatilho. Vou tirar aqui a mola responsável pela situação de funcionamento através de pressão. que, inclusive, toda a vida quando eu pego ela vem assim empenada no meio. Aí eu vou e alinho ela. Por quê? Porque isso aqui é infelizmente pra mim é errado. Pra mim. Aí eu corrijo e fica 100%. Porque ela se torna mais pesada pra é o funcionamento das travas. Bem, aqui já foi, ó. Tem mais nada. tem um ejetor mas a gente não mexe nele se bem que ele tá roçando um pouquinho aqui, ó. Vou ver porque que ele tá roçando. Na verdade eu tenho que tirar ele. Por que que eu vou ter que tirar ele? Porque eu vou fazer o alinhamento. Me dê ali. Pão sozinho. Me dê uma pedra pra cá. Quando vai fazer o alinhamento que a gente vai trabalhar com a base do ferrono eu vou fazer isso pra vocês verem amanhã. Amanhã se Deus quiser talvez seja o segundo vídeo. bem, agora eu vou segurar aí. Ó, pessoal. Eu boto aqui uma chavezinha de fenda fina embaixo pra me encontrar. Pronto. Abriu. Pode ser que abriu. Dá pra ver? só se tira o ejetor se ele tiver quebrado o ejetor ou se for pra fazer o alinhamento. E você vem dá um pincãozinho do lado um pincãozinho do outro mas a parte que ele tem pressão mesmo é somente a parte da frente atrás é só guia. Ó, o ejetor. como ele tem esse desgaste aqui eu vou aproveitar pra corrigir e aí amanhã eu vou fazer esse alinhamento pra que vocês possam ver. Pra que eu possa não é lá dizer que desmontei até o último escalão eu vou tirar aqui agora a mola do cão mola real do cão deixa eu tirar aqui nessa posição que é isso pronto. mola real do cão pronto mola toda desmontada pra ser lavada amanhã bem cedo pra gente fazer a trabalhar o acabamento nela. A gente faz também a melhoria do alinhamento nos lados do carregador pra que possa haver uma melhor precisão de flutuação né um flutuamento porque ela possa pontuar sem problema dos lábios até a câmara né câmara de explosão pronto e eu só tenho a agradecer a Deus por essa vitória mas eu vou desmontar essa aqui agora essa é uma Taurus é pra fazer customização e aí eu queria mostrar aqui o orgulho né é o orgulho pra mim na realidade olha aí pessoal aqui ó segura aí isso é o orgulho pessoal isso é o nosso presidente pra mim é uma felicidade muito grande é uma benção de Deus pra os homens de bem e agora a minha gente gritar também né Bolsonaro e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.